Ó, o meu look dá pra ver melhor lá no Reels que eu fiz pra vocês. Gostoso, de muito trabalho, tô aqui, ó, roubei o cenário do maridão. Roubei o cenário do maridão pra dar um recado pra vocês muito especial. Eu tô muito feliz com essa parceria, porque faz muito parte da minha vida, da minha história, e eu queria dar esse recadinho pra vocês, mas antes eu quero mostrar o meu look. Pera aí. Ó, um cestor desse é um cestor maravilhoso. A gente recebeu uma visita relâmpago, mas uma visita especial, e eu queria dizer o seguinte, que essa visita especial, quem adivinha quem é essa visita especial? Quem adivinha? Quem adivinha? Olha aqui. E a visita, tomou banho, jantou. Melhor coisa. E vai pro aeroporto. Nossa, foi muito boa essa visita, foi boa em todos os sentidos. Não, eu não tô nem acreditando que deu certo. Ela ontem falou assim... Pera, deixa eu sentar aqui, que eu fiquei longe. Ela falou assim, olha, tô indo pro Rio. Falei, mentira, não tô acreditando. Ela falou, não, rolou, rolou super, tô indo. Veio pro Rio. Há tempo de dar o quê? De dar um beijo e devolver o brinco que ela achou. Só, foi isso. Era nervosa, nunca errou. O suficiente. Nunca errou o suficiente. Pelo tempo que a gente tinha. O suficiente pra quê? Botar fofoca em dia. É, é verdade. Me entregar o meu brinco pra eu poder usar nos próximos dias. É isso. Tomar banho e jantar. Tomar banho e jantar. Também nas crianças. Mas é isso. A gente já fica feliz porque é o quê? É isso que vale, tá, gente? É isso. É isso. Então agora, vambora. Sabe o que eu tenho hoje? Eu achei muito chique que as crianças têm festinho de criança. Sextou. Olha o meu sextou. O sextou da gente muda, amiga. A gente muda. Eu serei eu, se Deus quiser. Amém. Amém. Quando a pergunta que não quer calar. Ih, essa pergunta todo mundo faz, hein? Hein? Na hora certa. É isso. A realidade do meu sextou. Olha. Já estou descalça. Ai, não. Esse filtro não dá. Descalça. Vai ser um lookinho bem lindo, bem maravilhoso. Cozinhando ovos. Pra fazer o quê? Não é uma pizza. É isso. A realidade do sextou dessa noite é que sextou pras crianças. Hoje teve festinha. Muito gostoso. Uma delícia. Foi muito boa. Sextamos. Pensa numa mãe cansada. Como tá a sexta de vocês por aí? Animada? Aqui tá animada. Porque, olha, colocar filho pra dormir às 10 horas da noite, a gente ainda vai dar banho, ainda vai fazer de um tudo. Animada. Não dá pra dizer que não tá animada a minha sexta-feira. de toda a mãe. E aí... O que?